Opa pessoal, a décima temporada de Overwatch 2 finalmente chegou E eu estarei mostrando as minhas primeiras impressões aqui pra vocês, tá bom? Então se possível deixa um like, se inscreve aí, o canal é completamente de Overwatch, beleza? Ontem eu fiz um vídeo mostrando o passe de batalha, tá bom? E tem algumas skins que chegaram só hoje na loja Então eu vou mostrando aí pra vocês, beleza? Outra coisa pessoal, eu vi uma galerinha que tava se perguntando sobre as skins míticas no passe Então galera, não teremos mais skins míticas no passe de batalha, tá bom? Agora temos uma loja específica para skins míticas, tá bom? Você também pode ganhar as moedas do jogo através do passe agora, tá bom? Como é no Fortnite por exemplo Pra comprar as skins míticas agora, vocês vão precisar dos prismas míticos Que é aquela nova moeda do jogo A cada escalão do passe, você ganha 10 prismas, tá bom? E outra, não comprem prismas na loja, beleza? Pra vocês terem uma ideia, 50 prismas na loja custa 184 reais pessoal É um roubo isso, tá bom? Vale muito mais a pena você comprar o passe de batalha e ganhando os prismas através do escalão De cada escalão no caso A temática da temporada eu curti bastante, tá bom? O design ficou bem legal Uma das coisas que eu mais estava ansioso pra ver é o novo Wrecking Ball Ele é um dos meus principais heróis, tá bom? Eu adoro esse rato, cara E teremos um vídeo específico pra ele, beleza? Eu preciso testar ele um pouco mais ainda, tá bom? Não vou sair falando qualquer coisa só pra ganhar views Também teremos um vídeo específico sobre o novo modo de jogo em bate Eu joguei algumas partidas desse modo, tá bom? E de primeira eu até que gostei Vamos ver com o tempo, né? Eu curti demais a ambientação do novo mapa, galera Conseguiram deixar aquela essência que o Hanamura tinha Ficou muito brabo, pessoal Até o momento eu não tive nenhum problema de conexão, tá bom? Eu não sei vocês Deixem aqui nos comentários, por favor Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso Como é que tá o jogo aí de vocês e tal Uma pequena coisa que me incomodou, galera Foi a simplicidade do passe Nada contra coisas simples, tá bom? Meu próprio canal aqui é simples Mas eu analisei melhor E pra mim tá simples demais o conteúdo Porém, é um passe um pouco mais honesto do que os demais Vamos lá Pra você pegar as skins míticas antigamente Você precisava concluir o passe Agora não Se você chegar no nível 50 do passe Você já ganha prismas o suficiente Pra poder comprar alguma skin mítica Fora as moedas do jogo também que você ganha agora Se eu não me engano, são 600 moedas no total, tá bom? Ao concluir o passe Sobre a simplicidade do conteúdo do passe Veja, por exemplo, essa apresentação de destaque do Doom É só uma câmera que fica subindo e filma o rosto dele, cara É muito simples isso Meu irmão disse uma coisa Eu concordei 100% A estrutura desse passe, ela é muito boa Muito melhor do que os passes anteriores Porém, o conteúdo tá meio fraco As skins não são muito elaboradas ali Sobre o Venture Eu vou testar ele com mais calma agora, tá bom? Agora temos muito mais tempo pra poder testar ele Já que ele chegou oficialmente no jogo Como eu disse nos últimos vídeos Eu não achei a personalidade dele nada demais, tá bom? Porém, a jogabilidade é muito divertida sim E muito diferente Inclusive, ele foi nerfado, tá bom? A Blizzard nerfou e buffou vários heróis Vamos começar com o soco foguete do Doomfist O soco fortalecido não é mais consumido Quando é cancelado pelo uso do abalo sísmico Ou o bloqueio energético Agora, a carnificina da rainha O dano de impacto foi aumentado de 90 para 105 Já no Reinhardt tivemos mudanças no abalo terrestre, tá bom? Na ultimate dele A duração de atordoamento foi aumentada de 2.5 para 3 segundos, cara Tu vai ficar 3 segundos lá parado no chão E o alcance de onda de choque foi aumentado de 20 para 25 metros Deram um mega buff no abalo terrestre dele E o Reinh tava precisando de um buff há muito tempo já Já no nosso Sigma tivemos mudanças na barreira experimental dele A velocidade de movimento foi aumentada de 16.5 para 20 metros por segundo Agora a nossa amada Sombra, pessoal Ela teve mudança no vírus, tá bom? O dano total ao longo do tempo do vírus, tá bom? Foi diminuído de 100 para 90 Já a Tracer, ela teve mudança na recordação e na bomba eletromagnética Na recordação, o tempo de recarga foi aumentado de 12 para 13 segundos Já na bomba dela, o tamanho base do projétil diminuiu de 0.2 para 0.1 metro O tamanho total do projétil agora é de 0.5 metro Agora o Venture, pessoal A disparada perfurante dele, tá bom? O dano de impacto foi reduzido de 60 para 40 E o dano ao longo do tempo foi aumentado de 40 para 60 Na pancada dele, o dano de impacto foi reduzido de 40 para 30 E o dano ao longo do tempo foi aumentado de 30 para 40 E tivemos repulsão vertical reduzida em 30% no choque tectônico dele Tivemos mudança também no rifle solar da Hilary, tá bom? A recuperação de disparo primário foi aumentado de 0.2 para 0.25 segundos E a cura por segundo do disparo secundário foi aumentado de 105 para 115 Ela tá curando mais agora No nosso lução tivemos mudança no amplificador sônico O dano por projétil reduzido de 20 para 18 Na onda sonora dele, o dano foi aumentado de 35 para 45 Que isso, Blizzard? E pra finalizar, o Dr. Lifeweaver, pessoal E claro que temos que ter essa imagem aí na tela rapidinho, beleza? Bom, vamos lá Investida rejuvenescedor Olha o nome, cara Não tem como Cura aumentada de 50 para 60, pessoal E na árvore da vida dele, pulso de cura aumentado de 75 para 90 Caramba, hein? Vai curar pra cacete agora, hein? E pra finalizar, temos a nossa Moira, tá bom? No punho biótico dela, o dano por segundo foi reduzido de 65 para 60 E na coalescência, a ult dela, tá bom? A autocura por segundo foi aumentado de 50 para 55 E tivemos algumas mudanças no rato também, tá bom, pessoal? Só que isso daí vai ficar pro próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima e tchau, tchau, galera!